O povo, e faz com que o povo caminhasse sobre o deserto, o povo de Israel está em destino a uma promessa e todos aqui que estão vocacionados por Deus, todos aqui que estão selados por uma promessa você tem que entender que para chegar a tua promessa, Deus te passará no deserto você tem que entender a que a forma que você entrou aqui nessa noite entrando ela não lembra de fazer parar de orar, meu irmão, ela sabe porque estamos numa geração as pessoas que não sabem ser provados e pessoas que não sabem ser passados mas no respeito, porque se passarem na prova, já querem desanimar mas eu quero pegar pra pessoas aqui, aqui andando na prova porque quando estamos falando, há de pessoas que estão sendo aprovadas eu me lembro de Jesus quando estava no deserto é como eu disse, o deserto é o lugar da escassez não tem chuva diariamente, não tem alimento diariamente mas o homem está caminhando no deserto e a Bíblia vai dizer que o tentador aparece para tentar aquele homem, aquele homem, ele te nome sobre todos os nomes, aquele homem, ele te nome a Bíblia é Jesus, glória a Deus só tem portas e a sol é o chão o aneral de guerra a Deus 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 o aneral de guerra a Deus